Nossa! Aguanta aí, eu tenho aqui uma coisa pra mostrar a vocês. Ah, Carlos, um cara bom como você não vai ficar com pressa pra pegar uma Beyblade só, né? Então será que dá pra você esperar um instantinho? E se levarmos em conta a estabilidade da Beyblade do Carlos, que é uma coisa que dá vantagem a ele, então o Tyson vai afundar como o Titanic. Meu nome é Jinka, Jinka Hagan. Lembre-se, Kenta, a força de um Bey não vende seu poder de ataque ou resistência. Vamos nessa! Tá na hora do show, Storm Pegasus. Vai, Pegasus! Quando você quer vencer do fundo do seu coração, você limpa sua mente e se concentra na importante batalha à sua frente. Isso mesmo. Acredite em você mesmo e no que você fez até agora. Acredite no Ifrit também. Eu tava ocupado demais pra ter a chance de ver. Qual é, Tyson? É a terceira vez na semana que você se atrasa. Dormiu demais de novo? Você sabe que o torneio começa hoje. Poxa, ainda bem que isso não subiu a sua cabeça. Obrigado, talvez depois. Nada, você não ia entender mesmo, Astro. Por favor, pode me deixar sozinho. Hum, isso aí, Astro! Mãe, eu tenho que te contar. Eu fiz uma coisa que tinha prometido não fazer. Ah, bom, não é bem isso. É que um gatinho caiu na piscina e eu tive que pegar. Bem, pra começar, ela sabe que eu não me arriscaria mergulhando numa piscina pra salvar um pequeno ouriço. O que mais eu podia dizer pra ela? Eu não podia dizer que só vem um ouriço azul que fala. Me explica uma coisa. Onde você aprendeu a falar, Sonic? Não, não é. Eu pensei que fosse alguém muito grande. Não sou molequinho, eu sou Shura. Papai, ele não é tão forte como eu pensava. O nível dele parece ser igualzinho ao meu. Bem, como o senhor me prometeu, aqui na arena nós seremos inimigos. Se for meu adversário, lutaremos de verdade. Se amolecer, não vou perdoar e não vou falar mais com o senhor.